olá meus amigos do youtube estamos chegando aqui ó no motocross aqui de iati 2022 final aqui do motocross do circuito iatiense de motocross 2022 mostrar para vocês estamos chegando aqui do lado da pista bastante gente peço a vocês que deixe o like aí nesse vídeo e comente e se você ainda não é inscrito se inscreva no canal se a pista aqui é a do circuito iatiense de motocross procurar um lugar a gente deixar as motos essa parte aqui é o lugar onde ficam os corredores os pilotos e a equipe chegamos aqui no motocross de iati ó vim aqui mais meu pai o tribo também está por ali vou mostrar para vocês o evento aqui bora isso aqui no primeiro dia aqui do motocross da cidade de iati motocross aqui que é em dois dias bastante gente ali ó final do circuito iatiense de motocross todo mês aqui nos sítios e povoado tem uma corrida aí tem uma corrida aí e hoje é a final aqui aqui ó bem bonito aqui o circuito iatiense bastante gente galera aqui ó vocês veem aqui ó bastante gente galera deixa o like de vocês aí e comente o luiz milho ele tem lc cométicos a rapira cacete de cinco alunos está aqui para mostrar para vocês vamos faz a passagem bonito também o alange número 20 as crianças aí ó é o dito me mora pode gritar que é campeão por ganhar ele passa com o amor do cicleta 447 ele fez a passagem do túnel ele fez a patada e por cima do túnel ele vim ficar pegando agora fala é feitão o pessoal vou sair agora ali ó aqui ele dá ó moto maiores ali ó esse é o nome que não tem como não tem como falar de todo mundo mas agradecer a todo mundo mesmo e desde o começo esse é o primeiro dia aqui do motocross diatia aqui no sábado e a sua locução e sempre o mês nos vêem os motoqueiros ali já estão se preparando para sair ó valeu vamos acompanhar aí a largada aqui do motocross essa daqui é a categoria feminina aí do motocross subiu o tiro do motocross veja aqui largou lá embaixo a categoria feminina vamos só pegar essa largada na sequência vamos ver essa linha de frente veja aqui da passagem ali essa é a primeira na segunda posição também já pede passagem essa daqui é a categoria feminina aí do motocross a terceira munição da realidade quem faz ali as mulheres tem coragem viu representando ali na cidade e sentindo do Ipanema a Carla Martins Vem que eu estou aqui vendo Larissa a bandeira quadriculada também trabalha para cima da Lili equipe Lucas Motos agora vai ser outra categoria agora bastante motos aguardar a largada aí agora o bicho vai pegar viu vamos para o procedimento de largada evento bem organizado aqui na cidade de Iadi tá certo e aí Agora o Wagner assume a segunda posição para cima ali do Victor Gabriel. Assumiu para cima dele e deixou sobre a mesa. Agora o Wagner espera a categoria nacional Belomotas. Atenção nacional Belomotas. Já prepara a nacional Belomotas para o Wagner espera. Já prepara a nacional Belomotas. Agora o Wagner sempre deve passar ali no Wagner Santos. Isso Wagner. Uma passagem também. O Victor Gabriel vem com o motor dos animais. Representante oficina do piloto da Belomotas. Tenta surgir ali. Nesse campo de visão. O piloto da Belomotas já voltou dos Guaranatos. E o José Gabriel. Automaticamente ele tenta encostar agora para cima do Victor Gabriel. Veio que tem uma briga ali. Eu posso falar para você que é nada. É um evento bem organizado aqui em Ativo. Vocês veem aí ó. Viatura do SAMU ali. Toda a assistência aí. E a pista aqui é muito bem bonita. A pista de Ativo. Tem essa parte aqui. Tem aquela parte lá na frente. Lá naquela poeira. Faz parte também aqui da pista do motocross de Ativo. Aqui. Veja ali com ele. Esse aqui é o primeiro dia. Aqui do motocross de IAT 2022. A pista é bem grande viu. E eles estão correndo aí. Vamos aguardar. Quando eles vêm aqui, ó. Aqui é a chegada. Olha o lido aí da prova Olha o lido aí da prova São que tem coragem, viu? Olha o voo aí que ele vai dar Aí tem que ter coragem, galera Ele já pega esse passagem pertinho de mim O Márcio Vitor, expresso na areia Ele gravatar, piloto de gravatar Passando aqui em frente Eu estou muito perdido em você no circuito dele E aqui está sendo emoção, adrenalina Já estou acampando o Paraná Ele com o verificador ali deu empotado Ele olhou o KS-2 Nordeste Ele disse, tira foto de mim, garoto Eu faço e eu sou a diferença dentro de Pearson Trabalhando também em geral 14 Esse aqui é o primeiro dia aqui no sábado Do Motocross Aqui de Iati Estamos aqui na chegada Essa foi a última passagem Essa foi a última passagem Na realidade Em cima do centro do estado Eu não sei lá, eu não sei lá 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 Põe os outros chegando ali Você virou o pulo aí que eles dão Tem coragem, viu? Eu posso sentir a Brindalina Eu posso sentir a Brindalina Eu posso sentir o sal pra você Já equiparei de locução ali em cima É o Joacim Trois Ela tá aqui pela equipe Ela tá aqui pela equipe Eu tô com a mala Faz o brindalina Ficando a balada A minha cabeça é dessa espandolinha A cidade de La Jogo Vem, vira Vem, vira Vem, vira Vamos sozinha agora Vem, garoto 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 A primeira munição do Guilherme possível no momento Em Asunza, Moura 12, Pedralo 112 É o Eldest França O Eldest França 112 Essa é a briga pelo campeonato 112 faz agora a primeira munição O primeiro 400 que faz o Araújo Ele faz a quarta munição, o atual líder do campeonato A terceira munição, como passa, pertinho de mim Como passa o 87, que é o Everton, uma boa arma Na cidade de batalha Númeral 18, como passa, pertinho de mim também Ele tem vindo de INVR, representante oficial da INVR Ele vindo de 3D, Moda Mesa Dá o 57, que passa, para o Paulinho O Paulinho, a trama de uma alma, a trama do prefeito Ele tem vindo, no 86, ele tem muita preparações Passando também, número 11, pertinho de mim Ele está vindo, apresenta o estado inteiro Ele vindo, motopeças miranda, parando a trama Quando trabalha, tentando buscar ali No barranco Quando tem que encostar Lá no sobredão da mata Pra cima do Eldest França Tem que encostar ali pra cima do Eldest França O Cliver Araújo Ele que tem, somando ali O Cliver Araújo, 110 cantos Pega pra banda E o Líder da Nova Ele não descansa Obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo Vou saindo agora aqui, ó De Iatim Aguarda aí os próximos vídeos Aí desse Super Motocross Aqui, final do circuito Iatiense Final aqui Do circuito aqui do Nordeste De Motocross Forte abraço Obrigado 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 Obrigado